Música O Ministério da Saúde enviou nesta segunda-feira, dia 9, para o Espírito Santo, cerca de 800 quilos de medicamentos para primeiros socorros à população atingida pelas chuvas. São antibióticos, anti-inflamatórios, antiparasitários e outros materiais para atender a população na fase mais crítica após as enchentes. Na semana passada, o Ministério da Saúde já havia enviado cerca de 4 toneladas de medicamentos para o Rio de Janeiro e outras 8 toneladas para Minas Gerais. Equipes da Força Nacional do SUS também estão de prontidão para atender os três estados mais atingidos pelas enchentes, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Música Música